Um homem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher grávida de três meses. O crime foi em um terreno baldio na zona norte de Manaus. A violência foi tão grande que a vítima perdeu o bebê. A prisão de Março Romério do Nascimento Silva só foi possível porque antes de praticar o estupro, no mês de maio ele foi a uma drogaria para comprar camisinha. Depois do crime, ele fugiu de Manaus para a cidade de Juruti, no Pará, onde foi capturado. Polícia militar e polícia civil souberam que ele estava escondido numa casa de um familiar, fizeram um cerco na residência e lograram êxito na captura dele. No dia do crime, a vítima passava aqui próximo a esse terreno baldio, na Avenida Noel Núteos, quando foi surpreendida pela ação do homem, que queria manter relações com ela. Como ela se recusou, ele a agrediu fisicamente até ficar inconsciente. E a arrastou para dentro do terreno, quando a estuprou. A vítima foi esta mulher que estava grávida de 12 semanas. Após as pancadas que a fez perder a consciência e depois de ter sido estuprada, ela perdeu o filho. E o homem preso, principal suspeito, além de violento e audacioso. O local onde estuprou a mulher fica quase em frente a uma delegacia. Se ele fosse, em tese, uma pessoa de bem, ele deveria comparecer na delegacia e apresentar a versão dos fatos dele, mas ele resolveu fugir. Então, é um grande indicativo de que ele não queria responder pelos seus atos. Márcio foi autuado por estupro. A polícia civil vai pedir a conversão da prisão dele, de temporária para a preventiva. A gente volta a falar de insegurança, porque dois meses depois da fuga de 35 presos do centro de detenção provisória, a maioria dos fugitivos continua nas ruas. O que deixa a população insegura. Nas ruas, não há como saber quem é um fugitivo da justiça. O cidadão fica refém, com medo de ser a próxima vítima. De vez em quando tem ladrão correndo aqui e a gente não pode fazer nada. É torcer para que você não seja o alvo. Aham, é. A gente não vê mais nem quase policial, a gente só vê bandido roubando e as pessoas espancando os bandidos. Não tem mais segurança, né? A preocupação é normal. Afinal, só da última fuga em maio, 29 detentos de alta periculosidade ainda estão soltos. A polícia militar diz que não tem equipes exclusivas para procurar os fugitivos. Todos os recapturados nos últimos meses foram por meio de denúncias anônimas. A principal zona da cidade onde eles foram detidos foi a região central de Manaus. Então, só ao longo desses dois meses, junho e julho, nós temos em torno de mais de 12 foragidos que foram recapturados através de denúncias, estavam ali circulando na área do centro e a 24ª se fez a captura desses foragidos. No inquérito sobre a fuga, está com o Departamento de Repressão Crime Organizado, que faz oitivas. 20 pessoas já foram ouvidas, entre elas agentes carcerários e também policiais que trabalhavam no dia em que os detentos escaparam. A polícia não dá mais detalhes, porque considera que qualquer outra informação pode atrapalhar as investigações. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de fugitivos do sistema prisional passa de 90 detentos apenas em Manaus. Oito presos ligados a facções criminosas que cumpriam pena no sistema penitenciário do Amazonas foram transferidos hoje para um presídio federal no Rio Grande do Norte. Entre eles, Luciano Fernandes, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa, que está em um presídio federal no Paraná. Suspeitos de envolvimento no massacre no Compage, em janeiro do ano passado, também estão entre os transferidos. Márcio Ramalho Diogo, conhecido como Garrote, José de Arimateia Façanha do Nascimento, primo de Zé Roberto, Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas e outros presos considerados líderes de facções e que, segundo a polícia, davam ordens de dentro dos presídios para a prática de diversos crimes no Estado, agora vão cumprir as penas em presídio federal no Rio Grande do Norte. De acordo com o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Cleitman Coelho, a transferência planejada há mais de um mês é para manter a estabilidade nas unidades prisionais do Amazonas. O Detran mudou de sede e as reclamações de quem precisa dos serviços do órgão aumentaram, principalmente em relação à falta de estacionamento no local. E a nova sede do Detran, que seria a solução de diversos problemas da população, entre eles o estacionamento, apresenta maior dificuldade, ainda mais, para quem vai de carro ao órgão. Essa é a rotina, motoristas entram e saem. É sempre a mesma reclamação, falta de estacionamento. Quem precisa resolver problemas no Detran em Manaus, preferencialmente deve evitar ir de carro. Bem deficitar aqui, mudaram de lugar aqui, mas não resolveram o problema do estacionamento. Nas duas vagas para os idosos, quem tem autorização para sem problemas. Mas a maioria não conta com este benefício e os direitos dos mais velhos são desrespeitados por quem não tem opção para estacionar. A prioridade não está sendo respeitada nem pelo Detran. Para não enfrentar o problema de estacionamento, guardar o carro ao lado da antiga sede é a melhor opção. Foi o que fez a Jennifer. A gente vai ter que andar tudo isso aqui, sol, sol quente. O rapaz me disse que para cá não tinha estacionamento. Aí eu estacionei lá do lado do Detran, naqueles estacionamentos antigos de lá, e vim caminhando. Mesmo com tantas reclamações e evidências, um dos diretores do Detran insiste que a mudança foi para melhor. A nossa capacidade própria de estacionamento triplicou. Quem tinha a falsa impressão de que havia mais estacionamento no prédio antigo está bem enganado, como eu disse, falsa impressão. Aqui próprio, para o usuário, nós temos cerca de 50 a 60 vagas. No antigo, sequer chegávamos a 20 vagas. Na necessidade, os motoristas também estacionam nesta área, que é patrimônio público. Um outro problema que deveria ter sido previsto antes da mudança. O Ministério Público Federal do Amazonas abriu um inquérito para apurar a implantação de um estacionamento do Detran aqui nesta área do Igarapé do Mindu, que fica entre a Mário Ipiranga e Efigênio Sales. Construir um estacionamento aqui neste local vai causar direta, indiretamente, um grande impacto ambiental. Para fugir das multas, o jeito é arriscar e assumir o prejuízo. Estacionei aqui, o rapaz tinha acabado de passar na moto, bateu o capacete no retrovisor, quebrou a pontinha do retrovisor. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.